Olá, meu nome é Patrícia Salviano e hoje vou mostrar para vocês algumas dicas de como ensinar xilofone para crianças pequenas na musicalização. O xilofone é um instrumento encantador. Existem muitos tipos de xilofones, de todos os tamanhos, para você que ainda não conhece. Esse aqui, por exemplo, é o xilofone soprano. Esse aqui que está ao meu lado é o contralto. Note que é mais grave. Tem também metalofones. Esses instrumentos são muito úteis no ensino da musicalização infantil. Por quê? Porque eles trabalham notas musicais, ou seja, é um instrumento melódico, mas, ao mesmo tempo, a técnica utilizada é como uma percussão. Por isso, dizemos que os metalofones e xilofones são instrumentos melódico-percussivos. Através do xilofone, as crianças aprendem a reconhecer as notas, suas posições na escala de Dão Maior e também a tocar pequenas canções. E, o melhor de tudo, é que não exige uma coordenação motora muito fina, como, por exemplo, tocar piano ou violino. Por isso, é recomendado desde os primeiros anos da musicalização infantil. Para você que não conhece as quatro etapas da musicalização, clique aqui nesse vídeo e fique por dentro. Com a etapa do Kids Avançada, que são as crianças de 5 ou 6 anos, amo trabalhar a orquestra de xilofones, aonde nós disponibilizamos xilofones sopranos, contraltos, também o xilofone baixo, que é lindo. Existem muitos tipos de xilofone. Vocês podem encontrar esses xilofones em diversas empresas no Brasil, que têm sites de venda pela internet, super recomendados. Vou deixar no link da descrição a marca dos xilofones que eu utilizo. Para os bebezinhos do Kids Zoom, gosto muito de fazer brincadeiras do tipo Estrelinha brilhou! Ou então, vamos subir com as notinhas musicais? Vamos descer com as notinhas musicais? Também, toco para eles canções no piano, como Brilha, Brilha e Estrelinha, para que eles possam acompanhar no xilofone. Mesmo que eles não saibam a nota, eles já podem traduzir na percussão do xilofone o ritmo da canção. Por exemplo, a canção dó, ré, mi, fá. Dó, ré, dó, ré. Muitas vezes eles não vão tocar a notinha correta. Dó, ré, dó, ré. Porque eles têm um aninho, dois aninhos. Mas quando eles já conseguem fazer este ostinato, já alcancei o objetivo pedagógico com o grupo do Kids Zoom, até dois aninhos de idade. Já com as crianças de 3 a 4 anos, que eu chamo de Kids 2, a gente já pode trazer outros tipos de canções e atividades mais elaboradas. Por exemplo, a escala de Dó maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, se, dó, brilha. Vamos tocar no agudo? Agora no grave. Agudo. Grave. Agora no meio. Vamos subir as notinhas do xilofone como uma formiguinha? Vamos descer as notinhas do xilofone como um elefante? Você também pode trabalhar comandos. Por exemplo, Subiu e desceu Subiu e ficou lá no agudo Desceu e ficou no grave Subiu pulando Desceu pulando Subiu, desceu e subiu Subiu e desceu pulando Canções populares muito simples também podem ser ensinadas com as crianças de 3 a 4 anos mas principalmente com as crianças de 5 a 6 anos Estas canções já trabalho com eles o canto, a percussão desde as primeiras aulas e agora Estas canções que já fazem parte da memória deles nós podemos traduzir para o xilofone Por exemplo, a canção Dó, ré, mi, fá Dó, ré, mi, fá Fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré Dó, sol, fá, mi, mi Dó, ré, mi, fá Fá, mi, fá Enquanto o xilofone soprano ou metalofone fazem a melodia principal o outro xilofone mais grave ou se vocês não têm uma diversidade de xilofones graves e agudos pode separar por grupos Um grupo faz uma voz outro grupo faz outra voz Então, a minha sugestão é que o xilofone mais grave ou o grupo 2 façam o acompanhamento Por exemplo, o acompanhamento de dó, ré, mi, fá Começaríamos com um acorde de dó com fá depois um acorde de dó com mi Quando une as duas vozes fica muito bonito de se trabalhar Além de trabalhar com acordes você também pode trabalhar com as notas separadamente Uma outra canção que eles gostam muito de trabalhar é Brilha, brilha, estrelinha e ela é muito simples O brilho da estrelinha Enquanto o bem-telefone faz a melodia principal ou o xilofone agudo o outro grupo de xilofone pode fazer o acompanhamento Dó com mi Dó com fá Dó com mi Ré com fá Dó com mi Ré com fá Dó com mi Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Na segunda parte eu posso utilizar somente o Dó com fá que é o fá maior e o Ré com fá que seria um sol com sétima Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Se vocês quiserem mais ideias tem um tutorial aqui de estrelinha onde eu ensino a tocar muitas canções infantis no xilofone para que você possa ensinar para os seus alunos Espero que esse vídeo tenha sido útil que vocês possam trabalhar com criatividade com esse material maravilhoso que é o xilofone e o metalofone através da divisão de vozes através de histórias musicadas através das nossas canções populares infantis Deixo aqui também um card para que vocês possam visitar o meu mais novo canal que é o Grupo Canteli um canal totalmente direcionado para as crianças Lá vocês vão encontrar seis canções autorais minha e do Grupo Canteli e também em breve estaremos lançando histórias musicadas e um monte de atividades para que as crianças possam curtir junto às suas famílias Inscreva-se no canal e clique no sininho musical e até a próxima Tchau!